Aqui pessoal, a faixa aqui, prefeito devolva o dinheiro dos respiradores, tá bom? Aqui, bem aqui, está o apartamento prédio do pinguim, do prefeito de Fortaleza, mais conhecido como pinguim. Eu vou fazer algumas indagações para eles aqui, eu soube que ele está aqui, eu soube que ele está aqui, mas se não tiver, alguém vai saber, tá? Porque os familiares deles estão aqui, com certeza, vamos lá. Prefeito! Cadê o dinheiro dos respiradores, rapaz? Hein? Dê uma satisfação ao povo, rapaz. Não houve corrupção, não? Houve ou não houve? Vá à televisão, rapaz. Vá ao jornal. Você é meu empregado. Você é meu empregado, você é funcionário do povo. O povo quer uma declaração sua. Mostre que você tem razão, tá bom? Vota, prefeito. Nós estamos querendo uma posição sua. Sua! É a questão dos respiradores. A questão do presidente Vargas. Nós estamos querendo uma posição sua. Se você é inocente, prova! Prova! Tá bom? Nós estamos, repetir. Nós somos seus patrões. Você é meu empregado. Prefeito! Eu sou conservador. Tô batendo no peito agora, dizendo aqui, ó. Por que que quando tu vai na televisão, no rádio, tu não diz que é comunista? Hein, rapaz? Vale também pra você, Camilo. Quando você for dar entrevista pra jornaleco, pra jornalista coió, no canal 10, leva uma plaquinha dizendo assim, ó. Eu, Camilo Santanás, sou filhote comunista. Sou comunista. E quero fuder o Ceará. E estou fudendo. Vale também pra você, coronel, perdedor lá de Sobral. Diga, rapaz. Quando você for falar suas besteiras, suas valentias, vai lá. Mostra que você é homem. E adote o seu lado comunista. Mostra pro povo. E pra você também, tratorista maluco. Assuma o seu lado comunista. Porque eu tô assumindo o meu lado conservador. Tá bom? Nós não temos medo de vocês. Não temos medo nenhum. Eu sei que eu tô na iminência de ser preso aqui. Posso ser preso. Agora mesmo. Mas tem uma coisa. Se eu for preso, tem duas coisas. Primeiro, eu vou processar os policiais. Porque a prisão é inconstitucional. Eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Minha liberdade de expressão. Segundo, se eu for preso, eu saio no outro dia e tenho uma notícia ruim. Eu vou reincidir. Eu vou voltar. Nós não temos medo de vocês, prefeito. Vocês têm que temer o povo. E o povo é que é soberano. André Costa. Secretário de Segurança. Você não é secretário de segurança coisa nenhuma, André Costa. Você é secretário de insegurança. Você nunca foi atrás de traficantes. Você prefere ir atrás de velhinhos e velhinhos que estão fazendo uma carreata pacífica, rapaz. E manda seus policiais que não tem culpa de nada. Prender essas pessoas. Prendam o traficante. É isso que a população do Ceará quer. Tá bom? Prefeito, eu sei que você teve coronavírus. Agora você se curou com o que, prefeito? Com o que foi que você se curou, hein? Foi com hidroxicloroquina, foi? Então fala, rapaz. Então fala. Não foi? Então prova. Por que vocês estão negando aí o direito do cearense a usar cloroquina? Vocês estão matando crianças de fome. Você e o Camino são assassinos. Estão matando a gente de fome. Você devia ter vergonha, prefeito. Você é um homem já velho. Matando gente de fome na hora dessa. Seu comunista. Tenho um recadinho pra você, Camino. Tenho um recadinho pra você, Ferreira Gomes. E tenho um recadinho pra você, prefeito. Vocês vão apanhar muito em outubro. Nas eleições. Vão levar um couro. Vão levar um couro. Você vai levar um couro. Prepara as costas de voto. Não vai ser surra violenta, não. Vai ser surra através da democracia que vocês detestam. Prepara o couro. Prepara o couro, Camino. Que a surra vai ser grande. Prepara a bunda, Coromé Sobral Perdedor. Que a surra vai ser de chinela. E tu prepara o couro. Senadorzinho. Tratorista de Araque. Cid Gomes. Eu estou querendo saber isso. Responda. Responda. Por favor. Por favor. Por favor. Responda. Fora a televisão hoje. Fora Ferreira Gomes. Fora do Ceará.